A CIDADE NO BRASIL The power is estouupportada We are going to risk elevadora But how? Come and see How are you? The power is not Mercado Yes Yes do you think I should really use the law But this is it ? Do you think most bible take years to walk with it? Do you think that one? Come and say Do you think that you are a busyman? Because if theह doesn't want to call against titanium How could that happen? I can say cia Por que Deus te conhece? Sim, eu preciso falar com a gente. Você já sabe que é isso mesmo. Quer dizer, você não quer dizer que com todos os bons moços. Por que você conhece? Se você conhece o Gente, se ele quer dizer que com você não é ele. Sim, é ele. Por que você não tem o dinheiro? se eu não posso falar isso. Acho que eu não Ziel porque é assim. Quebra-se a gente ali? Vamos lá? Eu não sei. Você tem que falar isso. É esse tipo de teste? Vamos lá? Como é que você se transforma? Como é que é que você transforma? Como é que você transforma? Então, é que você transforma. Porque, porém, o que você transforma? Não entrie嗎? Dizendo que você não tinha visto? E para você? Você vai ver se tem que entrar sur a casa e não anotou? Você está aqui? Porque você não tem que ver na casa? Se você não tem que ver no nosso pegue. Ah, mas... Você está aqui? Não, não está. Você está aqui. Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui com o meu lado. Ah, mas... Sim, é um, é um. Você tem seus amigos? Você faz isso. Não, não é, não é. Você faz isso. Você faz isso? Você faz outro lado. Você faz isso? Você não tem que ter isso agora? Você acha que você não tem que ter esse caminho? É legal isso. Não é legal isso. Olha, o que você tem que ter aquele dia? Eu não sei. Não, 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 não. O Senhor, é honra. Você tem todo fraque sua vida. Eu não sei se fiquem a alma. Eu não sei se fiquem. Vocês são que estão aqui. Então,web-se, vocês... Agora você não pode me ajudar a 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 me ajudar. Vamos ajudar a me 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 ajudar a te ajudar. Eu diria que você é como mensagem do seu avô, você é irgendwo logo que ele diz. Não sou para dizer que fica a последней tris horas. Claro que você tem cando nesse dia. Essa daqui. Eu já�� Danshança-los,on decepcionado. Você não conhece? Você não conhece? Não é muito bom. Você conhece a música de Mugole? Isso é bom. Você conhece o nome? Sim, não conhece o nome. Você conhece o nome. Você conhece o mundo na Mugole. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Você não está aqui e não cumprindo. Não, não é? Eu sou a minha casa. Você deve não perder dinheiro? Você pode te levar muito mais ela para a sua casa, agora você deve ganhar dinheiro com você, mas você vai perder dinheiro com ele. Não, não. Eu não posso perder dinheiro com você, mas perdi-se? Oi! Não me perdi, mas eu tenho isso. Mas eu não sei se você dá para você, porque você não pode perder dinheiro com isso. Eu não posso fazer dinheiro com você, mas eu só vou gastar dinheiro com você. E para mim, mesmo? Vale! Não estou Зar, como você está? Tudo bem, não é? Bem, eu sou forte. Hum. Eu te agradeço e que você, por isso, se me adorou, porque eu não posso ir no março ou não ser mais fácil. Não tenho nada que me ligar com a atribuição. O quê? Porque você é tido e o que se enleja com a atribuição? Você tem que ter a atribuição e deixá-lo. Está ligado, pronto. Take the family of your friends, and have a son of a family. Who gives a son, e как-isle, we shall not forget to stay here. Well, don't you guys! I am going to let you so, and marry you! ... ... ... ... ... Não, 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 não. Ah, após os rancos, estes um sinal. orinando sua guerra. Não é assim que vence a vivência. Você diz que já está vivendo o país, pois ele não é tão fechado. Ele tem que me lhe corrigir. E o que afetarei é virar? É o que você quer. Embrou. Dá para comer. Ei, olha. Ei, eu não tenho mais de mim.... Você tem que me perguntar. Foi ruim, eu não sei. Ainda não, seu coraçãocio é muito importante. A ver se e não você me dê, ele vai falar, Você tem que falar. Você tem que me dê, seu dia aqui. Você tem que eu não me diga. Vamos. Se você... Olha, Shea. Eu quero dizer que você vai para mim. E quem faz? Não. Você recebe isso, você pode me dar a pergunta. Você não tem a vontade de me dizer. É claro que você tem que falar Kom, a minha esposa não vai estar aqui. Você já está aí. Você está aqui. Ele não vai chegar aí, ele não vai chegar lá. Ele está ligando por ela. Ele está ligando ao seu poder. E eu estou tendo起 SANDRA. Vamos lá, vamos lá. E vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Já posso? Meu Deus, te conheço, você queremand imaginar isso? Você quer ignorar sua mãe? Você sabe o que você quer estar aqui usando aqueles estudantes? Ou que tenha sido o que? eles encontram que eles não ficam e nem se mantém, mas se não fizeramუ. Eles serão ficando, eles querem. Então eles gostam. eles foram aqui. Aí,iviliza, eles querem colocar, e as a sua vida de você, as suas suas mãos, fazes-nos time, as suas mãos vão ficar juntos. Quem é que ele foi? A sabe o que você está fazendo, mas você tem que iraphosa. Pelo menos ver, eles vão ter as mãos de casa. Os você não pudessem importar, mas os seus pais vão ficar doido. Mas, meu filho já pediu um tipo de pesquisa e pediu para sempre. Agora você pode chegar a uma segunda coisa com a pereza. Você não tem que pegar e pegar a pereza. Cabe, porque você só tem que pegar. Porque você pode vir aqui. Então agora, você se lemiona da pereza. É uma coisa que ela não agrega, isso é só comprar a pereza. Então, as pessoas não têm sido invadidos. O gostoso é o Guare. O Guare é o Guare. 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 Por que você está com a fã? É o Guare. O Guare. O Guare. Legenda Adriana Zanotto